Através da sessão de atividades culturais, a Assembleia Legislativa promove a Semana do Chocolate Artesanal, em comemoração à Páscoa. São comercializados produtos essencialmente artesanais, como ovos de Páscoa, bombons, tortas, bolos de pote, entre outros. Os servidores interessados em presentear parentes e amigos podem visitar o Saguão da Casa até o dia 24 de março.